O que é isso? Miguel faz o gol Dois, já acabou Já acabou Um minuto Dois minutos 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 Quatro minutos. Gol. Não, é dois. Não faz, Rian é novato, né? Rian. O goleiro? Rian. É. Tem um mês de mês. Quê? Hã? Tem mais de um mês. Poxa. Quê? Tem mais de um mês. Tem mais de um mês. Dez minutos Só falta um minuto Só falta um Pessoal, deixa eu te dar Se vier, eu ajudo